gente, basta um ingrediente pra deixar nosso sabão perfumado, vem comigo, bora aqui pra mais uma receita vamos fazer um sabão sem soda, sem baba, excluindo de perfume, gente, olha esse aqui, a gente vai usar hoje aqui pra perfumar o nosso sabão, o leite de rosas, gente, esse aqui é de 60ml, é o pequeno, tá bom? vocês encontram em qualquer mercadinha aí do ladinho da sua casa, vamos aqui pra mais uma receita peço a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez que ainda não se inscreveram, peço que se inscreva ative o sininho das notificações, pois o canal tem vídeos novos todos os dias, e tamo aqui com a nossa nossa estrelinha do canal, gente, não dá certo em panelas de alumínio, viu? Tem que ser panelas aqui esmaltadas, cerâmicas, antiaderente ou inox, dá certo pra receita, ou pode fazer no frascão, o banho maria eu vou tá mostrando frascão aqui pra vocês, quem não tem essa panela pode cortar um frasco de amaciante adaptar pra fazer a panela ecológica leve ao banho maria, tá bom? Vamos aqui, gente, na panela essa é uma barra de sabão glicerinado da Ipeu Azul, viu? Vamos acrescentar aqui dois detergentes de coco podendo ser o detergente azul também, tá bom? E o sabão pode ser a cor que vocês tiverem mas tentem fazer uma família aí, tipo, o sabão flores e frutas com detergente de maçã, o de limão com detergente de limão, tá bom? eu tô colocando o de coco, porque o de coco, gente, vai casar perfeito com esse sabão azul aqui olha isso, deixa cair tudo que ficar aqui, a gente já corre, lava meio mundo de louça não podemos desperdiçar nada, dando fogo e agora, ó, vamos dissolver o sabão aqui no detergente, viu? assim que começar a dissolver, eu volto com vocês já dissolveu, agora a gente vai acrescentar dois litros de água fervendo sobrou só um pouquinho, eu vou passar aqui pra bacia aqui na bacia a gente tem mais três litros de água fervendo agora aí a gente vai virar, tá bom? alguns gruminhos aqui, agora eu vou deixar aqui dissolva por completo esses gruminhos aqui e já volto novamente com vocês, tá bom, meus amores? hoje, gente, voltando aqui já ferveu, olha isso desliguei o fogo agora a gente vai passar aqui pra bacia aqui na bacia tem três litros de água fervendo com mais um pouquinho que eu virei, né? porque não deu pra colocar tudo aqui então tá totalmente desligado o fogo vamos virar, tá bem quente ó, foi tudo agora, gente, dá uma boa mexida e eu vou trazer a câmara aqui de pertinho na bacia só um minutinho pronto, meus amores, aqui vamos aqui agora a gente vai acrescentar, ó o nosso leite de rosas pra perfumar e ele vai conservar o sabão também, viu? ele tem duas funções na receita foi tudo meu Deus prontinho, meus amores agora vou deixar ele esfriar por 24 horas e volto com vocês hoje, gente, voltando aqui com a nossa receita olha como que tá descansou, gente eu vou falar pra vocês tá numa grossura, assim, maravilhosa e a grossura final é essa eu falava, Vani, vai engrossar, mas não vai é um cremoso que eu vou falar é o que a gente quer, né? usando o sabão do mercado e ficar assim vou colocar nas garrafinhas, gente as garrafas que vocês tiverem aí bem esterilizadas essas garrafas aqui é do site MVM viu? na descrição tá o link aí olha aqui, meus amores voltando aqui já terminei de engarrafar tão rendendo aqui um, dois, três, quatro litros e meio porque a gente tem que contar com os ingredientes também o detergente, né? deixou um pouquinho aqui na bacia pra gente fazer o teste tô com a calça da minha neta aqui, o pijaminha olha o tanto que tá suja vamos aqui tô com um litro de água vamos colocar aqui ó sendo que a gente pode lavar tanto roupas brancas como coloridas, viu? vamos aqui em cima da mancha ó olha isso é de mediar mas eu vou deixar o pijaminha aqui de molho vai ajudar muito, gente né? pra todo tipo de roupa aí muitos vão perguntar se eu quiser lavar meu banheiro também pode, gente ele dá acesso a limpeza menos roupa é, gente menos louças porque ele ficou bem perfumado, né? agora na limpeza em geral e nas roupas brancas e coloridas sim gente, ó compartilha bastante aí dá muito like no vídeo faz com que a receita chegue mais pessoas tá bom, meus amores? tchau no mais fiquem com Deus tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom e aí Obrigado.